Pôs pessoal, daqui aqui fala o Mario 2017 e hoje vamos jogar mais jogos aleatórios e esta vez vamos ser do Mario Então, eu joguei jogos do Sonic completamente aleatórios na internet há uns dias e eu decidi fazer isto com o Mario também Já tentei gravar este vídeo algumas vezes, não funcionou lá muito bem, só que desta vez eu acho que vou conseguir Bom, espero que gostem, agora vamos começar, então, que jogo é que vamos jogar, ah, desta vez eu não joguei, vamos jogar jogos que eu nunca joguei antes Por isso, vamos começar com Mario Bros. Motorbike 3 Isto parece estranho Ah, bolas não, para de relacionar com os meios e os sites, ok Play Ok Ok, Mario Motorbike 3, play Carregue-me na seita de cima para andar, ok Oh meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, ah, ok Eu conheço estes jogos de... de... sei lá, tipo carros ou alguma coisa assim, não podemos cair É sobre isso que o jogo é Ok 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 Opa Meu, isto é difícil Ok Ah Vou morrer Ah Ah, bolas não Shhh Ok, isto faz um bocadinho estranho Oh, não, 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 ok Ah, bolas não Não, 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 não Estes a favor pouco Ok, isto vai por aqui Oh, bolas não Ok, vamos tentar mais uma vez Ou duas, não sei Tenta mais a um… bolas não Mais uma vez Uma só Ok, depois desta vez Próximo, ok, ah, me sabes? Mas eu até não vou nunca para o próximo jogo Eu acho que estes Me merecem um bocadinho mais tempo É divertido... Ok... Então... Talvez tentar outra vez... Ok... Não... Bolas! Não! Não, não, não! Não, não, não! Ok... Estamos a ir bem... Vá lá, não percas o bala... Ok, é assim que eu digo... Ok... Próximo jogo! Ok, qual é o próximo vamos jogar? Deixa eu ver... Então... Eu acho que pode ser... Eu não faço ideia... Isto não sabe o que é que... Que há um pouco mais aqui... Deixa eu vermos para a próxima página... Vamos ver... Hum... 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 Oh não... Unfair Mario... Pronto... Eu nunca joguei a este jogo... Eu ouvi... Eu já ouvi falar dele... É muito popular na internet... Nunca joguei... Por isso... Vamos ver a experiência... Começa o desafio... Começa o desafio... Ok... Então... Tenho de andar assim e... Ok... Tá bem... Pão... Pera... Pera... Comigo... Aaaaaaaa... Aaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaaaaaa... Opa... Ok... Opa... Opa... Aaaa... Ok... Nesta vez fui eu... Vamos... Iiiiiiii... Bolas... Isto é frustrante... Opa esta foi a outra vez Pronto sou mal Mário Já está para perceber A terra no bloco certo E a terra também Ok Não confio em ti Ok Vamos lá Ah Eu ia tentar saltar para cima daquilo Ainda bem que eu não consegui Ok Oh vai lá Ainda bem que eu tenho um checkpoint Ok Esta vez fui eu também outra vez Ah Eu não vou sair daqui Ok Eu não vou sair daqui sem passar pelo menos do primeiro nível Eu não saio daqui sem passar do primeiro nível Ah tá isto está ficando muito muito frustrante Espera mas não dá para pois Ah Como é que é que é suportou o... Isso Rapido rapido Não Ah A sério eu daqui em um bocado Eu juro que... Eu juro que vou explodir Eu não consigo Eu já sou mal a Mário normal Ah O que? Os blocos caíram! A sério? Que roubo! Opa! Será que o microfone está bem? Será que vocês conseguem ouvir? Opa! Não! Não sei se é feita! Tá! Vamos tentar outra vez! Não! Para! Eu não consigo! Eu estou a mexer no microfone! Vamos lá! Eu não me esqueci daquilo! Eu não consigo passar desta parte! O que é que faz isto tão difícil? Não! 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 O fim estava ali mesmo! Não! 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 Eu vou destruir este computador daqui a bocado! Vai lá! Não! 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 Bolas! Ok! Mais uma tentativa só! Uma! Ok! Próximo jogo! Eu não! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Qualquer maneira! Vamos ver o próximo jogo! o jogo! Eu não consigo! Então! Eu acho que temos tempo para mais... deixa a ver como é que está! Ah, não! Ainda temos tempo para ir nessa coisa! Vamos ver! então vamos tentar jogar mario ganha ok pela imagem o mario tem uma bazuca isto parece divertido isto parece divertido mario ganha ok esta imagem do mar olha que ocupa eu dei anúncios não sério eu dei anúncios eles entram no caminho ok só tenho de esperar um bocado pronto ok de qualquer maneira no game ok já temos um nível 2 mas vamos começar com o nível 2 obviamente e vamos ver isto é tipo ah ok já percebi acho que já percebi play isto é basicamente Angry Birds então isto é Angry Birds literalmente Angry Birds ai quase ok vou tentar mirar para o meu deus uma estrela lá em cima há uma estrela lá em cima vou tentar quase ok quase conseguia eu tenho tipos para dar que a força fique no máximo por isso Suiça oh yeah ai eu ainda tenho mais 5 bolas de canhão vou tentar acertar no cogumelo ok é melhor não é melhor não tentar acertar no cogumelo porque senão vou gostar todas as minhas bolas de canhão como é que... como é que... quem é que teve a ideia deste jogo é tipo um Mario com uma bazuca basicamente tipo Angry Birds pronto ok matei aquele matei aquele tipo yeah ok próximo nível Το oh ma voilà ó temos culpas agora Tipo os piores culpas de sempre eu acho tipo olha para isto está que parece dum àquilo seis ai bông service Estás a brincar? Ah, vai cair, vai cair ou vai morrer Ah, caí em cima dele também Ok, só tenho mais 2 inimigos Ok, este foi mal Olha, a coisa que é boa no Angry Birds e não está nisto É que dá para mirar Dá para mirar Ah, vá lá Eu só tenho mais 6 bolas de canhão e dá 2 inimigos Quer dizer, 6 bolas de canhão também não é mais exageroso Ok, matei aquele Acerta no cogumelo isso Cogumelo, cogumelo Yeah O que é? Despara é que Eu nem sequer carreguei no botão Simplesmente esperou Eu vou tentar acertar naquilo culpa Meu, ainda tenho 4 bolas e só falta um inimigo Mesmo mesmo assim Eu devia ter esperado que a energia ficou para o máximo Eu acho que se eu fizer isso, talvez Quase, ok, estou indo um bocadinho mais acima só Pronto, acho que isto aqui é bom Só tenho que esperar que a energia vá para o máximo Esperar que a energia vá para o máximo Então agora é que começou a encravar, é? Agora! Estúpido, só tenho mais uma bola Só tenho mais uma bola Vá lá, vá lá, vá lá Ah, estúpido encravo Vai, vai Isto não me deixa atirar Ah, já percebi Ah, já percebi Eu estava a carregar no sítio errado Ok, vamos para o próximo jogo Este aqui até Não é muito bom Não é muito divertido Mas eu acho que Ok, os outros dois jogos até foram Por acaso A não ser o Anfermario Não, eu não gostei desse Simplesmente porque isto Eu já sou mau a Mario normalmente E é que eu estou a fazer a vida mais difícil Vamos tentar agora Hum, não sei Vamos para a próxima página Aqui, talvez encontremos alguns jogos Dá hora aqui para jogar Mario Zé Polinha Ok, talvez eu jogue este jogo Ok, Mario Zé Polinha Talvez É, Mario Zé Polinha Vamos lá Mario Zé Polinha Ok, então Tenho de fazer Ok, já percebi Então Ainda bem que isto dizia Isto são lá em baixo Se não Ok, acho que podemos apanhar as moedas todas Eu gosto Certo Ok, este jogo até parece fácil Eu não sei que apareçam alguns inimigos aqui no caminho Assim vai ficar mais difícil Vamos lá Tem de apanhar todas as moedas Tem de apanhar as moedinhas todas Ah, 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 ah Ok Ah, moedinha, moedinha, moedinha Perdi uma moedinha Moedinha, ok Espera aí Há moedas lá em cima Espero que não Porque eu quero apanhar as moedas todas Ah, perdi uma Espera aí Tendo de voltar Ok Opa Espera Não, não Ah, ok Tendo de ir por aqui Ok Ok Oh, não Ah, isto não está a correr bem Ok Pronto Eu adoe falhar moedas Não sei porquê Ai, é sério O que é aquela barra? Ai, é a minha vida Eu não posso bater contra coisas Ah, balas Isto não é bom Ah, não Não, água não Uh Eu não quero água Água Ok Vamos para aqui Vamos apanhar todas estas moedinhas Ok Ok Oh, não Oh, não Ah Ah, exato Se o Mario is a... Ah, não Vou morrer Oh, não Oh, balas O meu balão Ah, cheguei ao fim E é... Ei Game over Eu bati contra... Well, ah, ok Consegui Ufa Ahm... Next Acho Eu acho eu Espera aí Isto é basicamente... Isto ainda é ao mesmo nível Eu acho Não? Não é ao mesmo nível Outra vez? Eu acho que é Ah, não Não é Não é Não é Ok Então Ah, balas Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Oh, não Minha vida Eu disse que a água Não ajudava Ah, balas Eu sabia Oh, bati contra o teto Bati contra o céu Pera Tira-me vida Pera Eu acho que as moedas Me dão vida Sim, as moedas Dão-me tipo Um bocadinho De vida Só Exato As moedas Dão-me vida Yeah Fixa Então eu posso apanhar moedas Se eu não bater contra nada Eu acho que eu posso Tipo, ficar Na minha sua vida Se eu não bater contra nada Especialmente Água Pera Eu tenho de ir para a água Não dá Também Apanhar moedas Oh, balas Não Não, 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 não Não, não, não Ok Lá vou eu Pronto Pronto, ok Morrei Próximo jogo Ok Temos de ir para mais um jogo Eu acho Neste vídeo Oh, meu Deus Oh, não, não, não Peraí Eu estou Estou um bocadinho mal Aqui Está melhor Ok Mas temos de ir para mais um Jogo Qual é para me jogar? Oh, meu Deus Existe um segundo Mario Zeppelin Eu não vou jogar Mario Zeppelin 2 Acho que ninguém ia jogar Quer dizer Aquel jogo até não é muito bom O jogo não é muito bom Então Mario Mário Tractor 3 Perfeito Não, não, não Vai me dar não Não, não Mário Tractor 3 Não Porque eu já joguei Demasiados jogos De Mario Com veículos E tal Por isso Mario é perdido no espaço O que é isto? O Newgrounds O Newgrounds até tem jogos bons Por isso Vamos ver Mario Perdido no espaço Ok Temos de usar as setas Para nos fazer Can't touch this Que coque é? Can't touch this Can't touch this Can't touch this Oh, ups Eu não sabia que tinha de ir para ali Can't touch this 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 Oh, oops Eu não faço ideia O que é a suposto a fazer E esta música não está a ajudar Porquê que não estou a pôr o CanTouchThis? Vou tentar ir lá para cima talvez? Não, não dá para ir lá para cima O que é que é que é a pôr-la creator? Fazer Eu não sei o que é que eu tenho de fazer O que é que eu tenho de fazer? Ok, este jogo é estranho. Então, pessoal, acho que já acabou o vídeo. Estou a ficar um bocadinho cansado de todos estes jogos aleatórios e super estranhos. Por isso, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, inscrever-se no canal, liguem as notificações para avisá-los de todo o conteúdo novo aqui no canal e até à próxima. Adeus!